Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, para você que gosta de cabelo assim como eu. Mas primeiro, não esquece de subscrever em meu canal, ativar o sininho de notificações e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Mas se quer estar mais íntimo comigo, saber do meu dia a dia, vai ao Instagram, arroba Carlos Wendel, ou no Facebook, arroba Carlos Wendel Crabileiro. O vídeo de hoje é a pedida de uma subscrita, que eu vou ensinar como é que se faz cachos caracóis com a chapinha. Por isso, fica aí ligado e aprende, depois me fala o que você achou, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Hoje aqui no canal, vamos fazer caracóis, ondas. Primeiro eu vou usar aqui o liso mágico, que é para proteger aqui totalmente a fibra do cabelo da minha boneca. E vamos usar também aqui o reparador de pontas. Vou espalhar aqui muito bem nas mãos, depois vou colocar aqui no cabelo da boneca. Eu vou chamar essa fibra do cabelo da boneca hoje de cabelo, porque assim fica mais fácil. Agora eu vou dividir aqui, vocês podem dividir da forma que vocês quiserem, não há problema. E agora eu vou fazer aqui uma escova nesse cabelo, porque você não deve usar a chapinha sem antes fazer uma boa escova. Isso é muito importante. Agora eu vou começar a fazer aqui na parte de trás, e vou usar a chapinha na vertical, como vocês estão vendo. Quase na vertical ali. Aí eu desenrolo um pouquinho com a mão, para ver como é que está, e vai colocando novamente atrás. Agora eu vou começar a trabalhar na diagonal, aqui na parte da frente. Vou primeiro esticar todo o cabelo, alisar todo o cabelo, e depois é que eu começo a fazer as ondas. Como vocês estão vendo aqui, a raiz estiga primeiro, depois vai apertando e soltando bem devagarinho o cabelo. Esse vídeo hoje é um pedido aqui da minha amiga, da minha seguidora, a Edilza Silva. Ela que é de Joaquim Nabuco, em Pernambuco. Um beijo bem grande para todas as pessoas lá de Pernambuco. Agora vamos lá, bem devagarinho, vai prendendo e vai soltando. Trabalhando muito bem a ponta. Se vocês quiserem falar comigo, podem me chamar no direct do Instagram. Estou sempre lá respondendo as perguntas e também aqui nos comentários do YouTube. Já sabem que a marca que eu trabalho é a Rubelita, que eu também vou deixar aqui depois na descrição do vídeo, o site da Rubelita, para que vocês possam conhecer todos os nossos produtos. Aí vamos aqui, devagarinho. Quando eu faço esse caracóis nas minhas clientes, eles duram por volta de 4 a 5 dias. E é super prático fazer, super rápido fazer também aqui. Na parte da frente, igualzinho. Você primeiro estica, depois você joga a chapinha para dentro e vai colocando, apertando e soltando. Apertando e soltando. E com muita atenção na ponta do cabelo. Eu costumo dizer que quem não tem cão, caça com a mão. Então, como a gente não pode trabalhar, estamos aqui com os salões totalmente fechados. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui com a boneca, que é a minha diva. E como vocês verem aqui, também é muito fácil fazer mesmo um cabelo sintético. Cabelo de fibra. Agora vamos fazer aqui do outro lado, igualzinho. Você vai virar, primeiro vai esticar, vai virar o cabelo para dentro. Aqui, jogar o cabelo para dentro. E vai apertando e soltando até a ponta. Pessoal, não esqueçam de aqui comentar, partilhar o vídeo, dar a opinião de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.